Cara, se existe um monitor que eu gosto muito, que eu curto muito, é esse monitor da Samsung. É o Game Monitor QLED 49 polegadas com tela super ultra plana, cara, de 32.9. Cara, a tela dele é sensacional, assim, é uma tela gigante. Você consegue... a tela é muito ampla, vocês não tem noção. Pra você que gosta de jogar, cara, é um monitor que ele é muito grande. Você consegue ver informações, assim, de cada lado do monitor. Ele tem uma taxa de atualização muito rápida. Ele também tem uma taxa de frequência muito grande. É perfeito pra quem gosta de jogar. Outro público também que esse monitor agrada bastante, ó. A galera que gosta de fazer edição de vídeos e trabalhar com fotografias. Na edição de vídeos você consegue ver a timeline, assim, de uma maneira incrível. Você ganha muito mais performance, você ganha muito mais agilidade. Com isso você consegue dar mais qualidade pras suas edições. E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço. E aí eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo. Então basta você acessar aí o primeiro link da descrição. Olha a ficha técnica, olha todos os detalhes. E se você, cara, adquiriu o seu, lembra de voltar aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre ele. O que você tá achando. Isso vai ser muito legal porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal. Mas esse monitor, assim, pra mim é um dos monitores mais magníficos que a Samsung já fez. O nível de qualidade, o nível de acerto, na minha opinião, que a Samsung teve nesse monitor é simplesmente surreal, galera. E ele é muito top. A tela, cara, é ultra ampla, assim, é uma tela muito top, uma tela de qualidade muito boa. Não é à toa que ele faz tanto sucesso, não é à toa que ele costuma esgotar muito rápido, porque ele é muito bem recomendado. A galera tem, assim, ficado de sorriso de ponta a ponta após utilizar um monitor desse. O QLED da Samsung é brutal. A linha QLED da Samsung é uma linha mais prêmio, galera. E a Samsung é uma marca que sabe muito bem fazer monitores. Os caras já estão há anos no mercado, os caras têm muito know-how. Os caras têm uma expertise muito grande. Os caras realmente são muito bons, assim. Se tem uma marca que tem muita qualidade pra fazer monitor, essa marca é a Samsung. Os caras são incríveis. E não é à toa que eu tô trazendo um vídeo desse monitor aqui no canal pra que vocês possam conhecer. Então, acessa aí o primeiro link na descrição. Olha a ficha técnica, olha todos os detalhes. Se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal, deixa seu like. Aproveita pra você se inscrever aqui, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E eu também gostaria de pedir pra você compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos de trabalho, dos seus colegas. Cara, quem sabe aí você não ganha um monitor aí topíssimo da Samsung de presente, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. Sempre que você compartilha, você ajuda o canal a crescer, mais pessoas a chegarem. E aí a gente pode continuar trazendo muito conteúdo de qualidade sobre os principais lançamentos, sobre os melhores produtos. Pra que vocês possam conhecer um pouco mais aqui no canal. Então, ajuda o canal aí compartilhando, beleza? Galera, se gostou deixa o like, se inscreve. O link tá na descrição, acessa e confere. Se você garantiu o seu, volta, comenta, diz pra gente o que você tá achando sobre esse modelo. Que na minha opinião a Samsung acertou em tudo dele. Ele é simplesmente maravilhoso. É um baita de um monitor aí pra muito tempo, galera. Tá bom? Então muito obrigado e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.